Olá pessoal, bacana, pitaeiros, pitaeiras, tranquilinho. Aqui é o Eder, eu em contagem, estado de Minas Gerais. Contagem é coladaça em Belo Horizonte. Bom, vou mostrar para vocês hoje algumas coisas, umas curiosidades aqui. Tem colegas que comentam comigo aí sobre brácteas, sobre cépalas, sobre pétalas. Então, eu fiz uma pesquisa aqui no Google, naquele dicionário Wikipedia. Vamos lá. Então, nós temos aqui fotos, porque agora não tem pitaia, botão de pitaia nascendo aqui, resolvi fazer no computador. Estou aqui na tela do computador. Aqui, dois botões de uma pitaia branca. Então, essa partezinha verde aqui, que envolve a planta, segundo a pesquisa que eu fiz, podem ser chamadas de cépalas ou brácteas, que é uma estrutura um pouco mais resistente, que protege a flor, as pétalas da flor, na realidade. Então, aqui é uma Nicarágua, botão floral da Nicarágua. Aí, ó. Mais vermelhinha e tudo, os galhos bem manchados, etc. E aqui da branca. Beleza? Então, aqui, botãozinho com brácteas e cépalas. Tranquilo? Vou pegar a próxima imagem agora. Aqui, até peguei do vídeo meu mesmo, da Vênus. Bom, então, já a flor quase abrindo. Então, toda essa estrutura aqui, essa estrutura aqui um pouquinho mais firme, tudo desde aqui embaixo, ó, onde eu chamo de batatinha. Aqui, batatinha. Tem outra aqui que eu até selecionei ela. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Ó, eu chamo aqui de batatinha também, meninos. Vamos lá, vamos lá. Cadê ela, meu Deus? Cadê a danadinha da batatinha? Aqui, ó. Tá vendo? Circulei de branco aí, ó. Aqui onde vai virar a pitaia, certo? Então, aqui também, a gente ainda chama de cépalas, de brácteas, que protegem toda a estrutura da flor. Certinho? Vamos lá. Então, voltemos na imagem anterior aqui, da Vênus. Aqui já umas flúres abertas. Então, ó, nota que aqui onde vai ser pitaia, podemos também chamar ainda de brácteas e cépalas, que protegem as pétalas. As pétalas são essas brancas, certo? Então, vamos lá. As brácteas, teve uma... Tem dicionário, tem sites aí que eu vi, eles chamam de modificação. Então, assim, vamos chegar lá porque também tem gente que chama de modificação. Aqui, ó, pétalas. Aqui uma flor roxa, né, da Conemai ou da... Né, essas que tem flor roxa. Marmel, Conemai, Keitvarum, enfim. E aqui uma flor das pétalas branca, certo? Essa parte aqui amarela, ó, aqui dentro, aqui, ó, onde eu tô passando a cruzetinha aqui, é a parte que é onde tem o pólen, que é considerada a parte macho da planta. E aqui, esse pendãozinho, o estigma, que é a parte fêmea, que vai receber o pólen para ser polinizada, certo? Aqui também na flor roxa nós temos. Então, essa parte aqui em volta tem o pólen, que é considerado a parte macho da flor. E aqui o pendãozinho que recebe o pólen, que é o estigma, que é a parte fêmea, ok? Beleza, então. Vamos continuar aqui nossa brincadeira. Depois que acontece isso, aí começa a nascer o fruto. Essa imagem aqui tá meio esbranquiçada, mas tudo bem. Aqui é uma golden. Então, assim, aquilo lá que a gente chamava de brácteas e de sépulas, né, tem gente que continua chamando de brácteas e de sépulas. Mas como pitaya, a palavra pitaya, também eu li aqui no dicionário na internet. Qual a origem da palavra pitaya? Pitaya significa fruta escamosa, parece que na língua dos indígenas, né, que sempre teve índio ali na América Central, América e do Norte, aqui na América do Sul também, igual no Brasil, todo mundo sabe que nós, os índios, estavam aqui antes da chegada dos brancos e tal. Então, aqui eu já considero pela pesquisa que eu fiz rapidamente aí no Google e em vários sites, aquelas sépulas que protegiam as flores. Ó, aqui ó, na batatinha, onde vai virar pitaya. Batatinha é eu que tô chamando, tá? Eu não sou agrônomo, eu sou um curioso agrônomo. E aí eu gosto de falar as coisas assim num termo mais popular mesmo, que todo mundo entenda. Então, aquilo que era da flor, que protegia as pétalas da flor, que a gente chamava de brácteas e sépulas, agora aqui tá se transformando nas escamas. As escamas em botânica, também li isso no site, significa que é uma proteção pro fruto. Então, né, porque todo mundo sabe que peixe tem escama, certo? Peixe, vários tipos de peixe tem escama, beleza. Que é a proteção do corpo deles. Então, aqui na fruta a gente chama de escama, como é que eles chamam lá? Escama vegetal, então escama botânica, que é referente à planta. Então, não é errado falar a fruta escamosa, que, né? Pitaya significa isso, os indígenas chamavam de fruta escamosa. Então, aqui nós temos as escamas, beleza? Vamos lá pra mais um, uma foto aqui. Agora, eu vou pegar frutas mesmo. Aqui é uma imperial. Então, aquilo que era lá no início, brácteas e sépulas e aqui diversas, tá bom? Aqui nós temos golden, temos marmel, temos Nicarágua e etc. Então, aquilo que era no início lá na flú, que protegia a flú, que era uma base mais consistente da flú, chamada de brácteas e sépulas, aqui fica mais natural que a gente chama de escama botânica, botânica, botânica não, botânica, com N de navio, botânica, que é a proteção do fruto, que é uma proteção natural, que a própria pitaya tem. Tem outras frutas também, se você jogar no Google aí, fruta escamosa, ou então escamas em frutos, a primeira que aparece é a pitaya, mas depois tem um tal do buriti também, que eu não conheço pessoalmente, só de televisão, meio de internet, que tem escama também. Tem muitas frutas lá da África, da Ásia, da China e tal, que também tem escama, que eu nunca nem vi essas frutas na minha vida, mas se você jogar aí no Google, fruta escamosa, pitaya é a primeira que aparece, ou então escamas em frutas, também aparece, tá bom? Então espero ter contribuído com vocês, se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, é bem-vindo. Eu estou aqui aprendendo como todos vocês, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, muito obrigado a galerinha aí, que curte, que deseja bem para outra pessoa, tá bom? E vamos plantar pitaya. Abração, meninos! Éder, de Contagem, Minas Gerais, meu WhatsApp está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Quem deseja mudas de pitaya, tranquilinho, só mandar um oi aí para nós. Abração, até mais!